Boa noite, o Brasil fechou um novo acordo com a ONU para ampliar vistos para sírios. Por isso, o programa de hoje fala sobre refugiados. O país está preparado para receber refugiados? Qual a estrutura consolidada para isso? Como funciona esse sistema? Para falar sobre essa e outras questões, estamos frente a frente com a coordenadora do Programa de Reassentamento de Refugiados no Rio Grande do Sul, Karin Vapeshowski. Em parceria com a Agência da Organização das Nações Unidas para o Assunto, Karin trabalha na Associação Antônio Vieira. Estão conosco na bancada os jornalistas Ivani Schitts, Carlos Hosing, repórter do Jornal Zero Hora e Angélica Coronel, repórter da TVE. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Você também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br. Frente a Frente TVE. Karen, boa noite, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, apresados telespectadores, a Ivani, a Angélica e o Carlos e você, Vitor. Espero que possamos contribuir aqui com informações para aclarear e, muitas vezes, também dirimir algumas dúvidas sobre a questão do refúgio. Seguramente. Karen, a respeito desse acordo, primeiramente, a respeito desse acordo do Brasil com as Nações Unidas, o Rio Grande do Sul vai chegar a ser alvo de... Alvo, assim, ele vai chegar a receber sírios dentro, no bojo desse acordo que foi fechado. Qual o objetivo principal desse acordo? O acordo, ele vem a ampliar, um acordo que já foi feito anteriormente dois anos, amplia para mais dois anos esse visto especial concedido auxílios, né? Então, esse visto eles podem obter em outros países também, em outras embaixadas do Brasil e, quando se desloca ao Brasil, eles já estão com o status praticamente garantido, o status de proteção do governo brasileiro. No Rio Grande do Sul, como a questão do refúgio é uma questão... Nós não definimos quem chega, né? Então, o refugiado busca, através das suas informações, da sua rede, o melhor local para se reassentar, para se refugiar no Brasil. Então, nós não temos, assim, um controle sobre quem vem. Mas, certamente, o Estado do Grande do Sul é um Estado bastante visado, não só para sírios, mas também outros fluxos, como os haitianos, senegaleses, gandeses, que procuraram no Estado um abrigo, um refúgio para começar a recomeçar com melhores condições de vida. Então, provavelmente, isso amplia a possibilidade do Estado receber mais sírios também. A gente sabe que esse recomeço é sempre muito difícil, no momento que eles atravessam as fronteiras, já que eles ali estão não como fugitivos, mas sim como perseguidos políticos, com dificuldades com relação à raça, com relação à religião. E essas dificuldades, elas são muito grandes, porque tem aí barreiras de idioma, língua, tem questão de documentação, que muitas vezes é demorada. Como é que o Brasil está preparado para receber, como que o Rio Grande do Sul está preparado para receber esses refugiados? Esse é um tema novo, né? A questão de políticas específicas para o tema do refúgio e da migração não existe específica. Existe uma lei no Brasil, uma lei 9474, que é específica para a proteção dos refugiados e solicitantes de refúgio. Mas uma lei mais ampla, onde se fala da migração, do direito de migrar, do direito do migrante como um cidadão brasileiro, ela ainda está em composição, está em construção. Então, a sociedade civil, junto com outros órgãos e instituições, estamos juntamente com os governos fazendo uma incidência para que essas práticas que nós desenvolvemos no acolhimento, no reconhecimento dessas pessoas nas comunidades, na garantia dos direitos deles, sirva para os estados, não só federal, estadual e municipais, para que eles usem isso para fazer seus marcos legais específicos e locais, né? Então, hoje não existe. O que tem hoje, que nós sabemos, é uma rede solidária muito grande, uma rede solidária formada pelas instituições da sociedade civil, pelas igrejas, por pessoas e empresas, que de alguma forma se sensibilizam com a causa. Então, isso nós estamos fazendo com que isso tudo se torne um marco legal no Brasil, né? Através de um plano nacional de integração, porque hoje uma política específica de integração não existe. Nós estamos, na verdade, apagando incêndio em muitos momentos. Essas instituições, como a própria Associação Antônio Vieira, as Cáritas, as instituições do Cibá e Migração, aqui em Porto Alegre, que recebe um grande fluxo também de migrantes. Então, nós estamos nos acomodando dentro das condições locais que nós dispomos, mas a nossa visão de futuro é que isso tudo se torne uma lei, uma política. Cara, em alguns países da Europa, a gente está vendo fecharem as fronteiras, construírem muros, procurando evitar a chegada desses refugiados. A gente viu na Hungria, o próprio Reino Unido, ou seja, políticas de não se abrir para a chegada dessas pessoas. O Brasil, ao contrário, tem uma política de portas abertas, de receber esses refugiados. Mas tem a distância, tem a questão de atravessar um continente para começar a vida muito mais longe. Nessa equação, qual é o potencial que você acha que o Brasil e o Rio Grande do Sul têm de receber essas pessoas? A grande maioria dos sírios que estão saindo, que estão abandonando a Síria, vai acabar, na tua opinião, na Europa? Ou é possível que, aos poucos, se abra um fluxo maior de migração, de pedidos de refúgio aqui para o Brasil e, consequentemente, num segundo momento, talvez para o Rio Grande do Sul? O Brasil, até 2011, 2012, não era um destino final para refúgios e também migração muito pouco. Migrantes só quando havia pessoas com recurso maior, exatamente pela posição territorial. Nós estamos longe dos principais conflitos, exceto Colômbia, que até há pouco tempo estava, há mais de 50 anos, um conflito armado, interno e tal, que provocou um deslocamento interno e externo. Exceto a Colômbia, os outros conflitos, nós estamos meio longe. Então, as pessoas, para chegarem até aqui, demoram anos, muitas vezes, juntando um dinheiro e, através de uma forma ilegal, através de coiotes, do próprio tráfico de pessoas, chegando aqui. Mas, ainda assim, com toda a dificuldade, o Brasil ainda agora se tornou, porque é uma esperança de vida, né? Então, ainda com toda a dificuldade que possa dizer, e o Brasil tem mesmo, por não ter uma política específica, não ter recurso, não temos recurso em nenhum orçamento, nem de Estado, nem da União, para sistematizar esse acolhimento. E, mesmo assim, as pessoas vêm. Por quê? Porque é uma forma, é um ambiente de proteção favorável, né? Nós temos proteção, vários programas sociais, em que a lei diz, né? A nossa Constituição diz que, estando em território nacional, essas pessoas têm o direito de acessar saúde, educação, habitação e outros programas da assistência social. Então, isso, de alguma forma, compensa todo o trabalho que eles têm de chegar até aqui. Tem a questão cultural também, que muitas vezes impede de outras nacionalidades acessarem o Brasil e o próprio Estado aqui. Mas, mesmo assim, com toda essa dificuldade, essas pessoas estão vivendo tão mal, né? Realmente perdendo vários entes da família no deslocamento, que chegar aqui é o paraíso, né? Nós temos, acumulamos, muitas vezes, vários depoimentos que, com tudo, com tudo, e eles sabem, a gente sabe que temos uma autocrítica, que eles sofrem de discriminação, né? Várias nacionalidades, principalmente haitianos, senegalesos, afrodescendentes, sofrem também com a discriminação, além da questão de ser afro, também uma questão de ser estrangeiro e toda uma religiosa também. Mas, com tudo, ainda assim, eles dão um jeito de vir para o Brasil. E isso aconteceu uns três anos para cá, exatamente. Não existia, não era rota normal de fluxo migratório para nós, né? Mas dá para se dizer que hoje o Brasil, mesmo sendo um país, entre aspas, bonzinho para receber esses refugiados, desenvolver políticas, de se importar com essas populações que estão aí, de uma certa forma, oprimidas em seus próprios países, dá para se dizer que existe uma estrutura financeira hoje em condições de realmente atender a essa? Chega até ele esse recurso para realmente fazer da vida dele aqui uma vida melhor? A gente, analisando as estatísticas da ONU, vê que existe um crescente número de refugiados no Brasil, especialmente aí nos anos depois, 2010. Então, hoje são 8 mil refugiados cadastrados, fora todos os que estão aí em condições de solicitantes. Como é que está essa estrutura financeira hoje, Kari? Essa estrutura não existe, né? Na verdade, não temos no Orçamento Geral da União, nem dos estados e municípios, um recurso próprio e específico que garanta essa infraestrutura básica e necessária. Porque o refugiado solicitante, o próprio imigrante, ele é um cidadão em alta vulnerabilidade, mas ele também não fica para sempre vulnerável. Então, a ideia deles, quando vêm para cá, é trabalhar. Então, ficar pendurado na assistência é o que menos eles desejam. Embora, muitas vezes, a ideia dos brasileiros é que realmente rechaçam essas pessoas, pensando que vão pegar meu emprego, a minha ficha no SUS, a minha vaga na assistência social, a minha bolsa família, mas não é. Pelo contrário, eles nem têm conhecimento de todo esse sistema de proteção social que nós temos, mas eles têm direito, mas eles vêm para trabalhar, né? Então, a ideia é que eles nos passam assim, é muita força de vontade de buscar o dinheiro, né? Para poder viver aqui e mandar para a família. Tanto isso é verdade que eles trabalham e trabalham bastante. Vou dar um exemplo, eu estava semana retrasada num supermercado e na minha frente tinha um senegalês e ele abriu a carteira e tinha vários cartões. Vários cartões, ele tinha mais cartões do que eu na minha carteira. Então, aí, realmente, ele tinha cartões de lojas, cartões que ele usava para fazer suas compras, enfim. Mas demonstra mesmo aí uma força de trabalho que... É, inclusive, essa força de trabalho, nós que trabalhamos nesse segmento também de proteção e garantia de direitos dessa população, nós tememos por um tempo, por um momento, que também fossem explorados, né? A questão do trabalho escravo, do trabalhar mais sem vínculo formal. Então, nós fizemos uma incidência muito grande junto ao Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, para que aconteçam essas supervisões, essas visitas às empresas que, notadamente, nós sabemos que empregam haitianos, senegaleses, né? E outros fluxos aqui, então, para o controle. Mas aí, tu está falando, né? Tu está falando dos imigrantes. Só que muitos haitianos, por exemplo, pedem, na chegada ao Brasil, se apresentam como refugiados, fazem esse pedido de refúgio. Como é que está essa questão com os haitianos, com os senegaleses, que não são refugiados, mas usam esse... Fazem esse pedido formal de refúgio para o Brasil. Como é que está essa questão, assim, o que se pode dizer que é o refugiado, que merece ser acolhido como tal? Quais são os critérios para se chegar, para se receber esse refugiado? E quando se diz, não, você é um imigrante, como tal, tem todos os seus direitos, mas você não é um refugiado. Como é que é isso? Isso está bem claro na prática? Para alguém que vem de fora, o Brasil sabe se colocar e separar bem o que é o refugiado e o que é o imigrante? E creio que há informação, mas como é um tema novo ainda, toda a sociedade não sabe ainda definir, distinguir o que é coisa, o que é um status migratório de migração e outros o que é um refúgio, o que é um solicitante de refúgio. Eles podem, isso lhes é instruído, porque existe uma rede de informação, que nem eu falei, que pessoas que procuram os próprios coiotes, outros sistemas de deslocamento pago, eles sabem muito bem como é que funcionam as leis dos países. Então, no caso, eles sabem que o haitiano não é um caso de enquadramento na lei, porém o Brasil não devolve ninguém. Então, eles é garantido, estando em território nacional, nos portos, aeroportos, nas fronteiras, eles podem pedir o refúgio. Eles dizem, eu estou aqui, eu sou haitiano e sou solicitante de refúgio. Então, ninguém pode negar isso, tampouco a autoridade de fronteira, a Polícia Federal não pode. Então, no momento que ele se declara um solicitante, ele é, então, resguardado esse direito, ele preenche um formulário, ele passa, então, a ter o direito a uma carteira de trabalho, a um CPF, durante 364 dias, que foi ampliado esse tempo de seis meses para até um ano, né? Não deixa completar um ano. Mas o que aconteceu, acontece do ano passado para cá? Deu um boom de solicitações de refúgio, exatamente por causa disso. Foram quase 54 mil processos de solicitação de refúgio que foram parar no Conari. E toda vez que... E o solicitante de refúgio, ele tem o direito de que o caso dele, o processo dele, seja analisado individualmente. Então, imagina que estrutura que tinha um Conari, que era acostumado com 4 mil solicitações em 10 anos, e, de repente, se deparar com esse fluxo, né? Então, o próprio Conari, o Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão do Ministério da Justiça, teve que, então, se recriar como estrutura para poder atender ao direito dessas pessoas de ser analisado o seu caso. Enquanto isso, a vida continua. Então, eles puderam, então, trabalhar, podem trabalhar e seguir a vida aqui e está tramitando, né? Exceto quando algum... Quando há uma combinação entre Conari e Senig, que é o Conselho Nacional de Imigração, que esses casos que não se enquadram em lei, que estão abarrotando as salas, porque eu visitei as salas do Conari, tem processo pelo chão, pelas prateleiras, tem de 5 pessoas, o Conari ampliou uma equipe para 25 pessoas, e para trabalhar os oficiais de elegibilidade exatamente para poder fazer essa avaliação caso a caso. E, enquanto isso, eles têm essa permissão de circular, de trabalhar, de ter o CPF, até que o seu caso seja julgado. E isso pode demorar mais dois, três anos. Karen, deixa eu te perguntar uma questão sobre a... Pegando como gancho a Europa, essa escalada da xenofobia recente na Europa, principalmente na França, talvez seja onde possa se verificar isso com mais clareza, até por conta de partidos políticos, está muito atrelado, acredita-se, por conta da crise econômica. Porque sempre que tem uma crise econômica, parte da população, até significativa, aponta os migrantes como pessoas que estão ali tomando empregos e aprofundando dificuldades, etc. E o Brasil agora está vivendo uma crise econômica bastante severa. Ninguém sabe exatamente quando que ela vai acabar. E virão agora esses imigrantes sírios, refugiados, no caso dos sírios, realmente são, de fato, refugiados, estão fugindo de uma guerra forçada. E vão cair aqui num contexto de uma crise bastante importante, bastante significativa. Se a gente pegar pelo viés dos haitianos e senegaleses, vai ver que já tem um processo de frustração bastante grande entre esses imigrantes, pelos dados que a gente tem conhecimento. Cerca de 45 mil haitianos já entraram no Brasil desde 2010. Estima-se que 10 mil foram embora. Porque é por vários motivos. Não conseguiram emprego, ficaram desempregados, subhabitação, marginalização, preconceito. Nesse contexto aí de crise, como é que os sírios e os africanos e os caribenhos chegam aqui ao Brasil? Porque me parece que é um processo forte de marginalização deles, por conta da falta de políticas públicas e da crise também. É uma das opções, é um caminho que a gente visualiza de futuro, é a questão da marginalização, é o que pior pode acontecer. No caso da Europa, a Europa sempre teve o controle migratório. Então, ninguém podia entrar, o solicitante refúgio, alguns países não são signatários das convenções, ou se são parcial, eles até podem ter o solicitante, pode pedir o refúgio, mas ele não tem uma documentação que permita que ele trabalhe. Então, ele é protegido através de um sistema de... que é sustentado pelo Estado para que ele não, exatamente, não ocupe vaga de trabalho dos locais. Então, o Estado paga para eles, para eles não se envolverem com questões dos nacionais. Bom, mas no Brasil, isso temos várias tendências, alguns cenários importantes. Pode ser que, na pior das hipóteses, que se concretize essa questão da marginalidade, mas nós acreditamos que a nós, como sociedade civil, e como nós estamos envolvidos com várias instâncias, que estamos pensando isso. Então, como que a gente pode ajudar para que isso não aconteça? Por quê? Mesmo com o Cris, nós temos uma deficiência de mão de obra muito importante em vários segmentos da indústria. Mesmo na construção civil, que diminuiu bastante a oferta, mesmo assim, nós recebemos ligação de empresários semanalmente oferecendo na área da construção civil, em hospitais, claro, que são postos de trabalho mais básicos, chão de fábrica, na indústria da alimentação, no corte de frango, no corte. Então, tem várias vagas que nós temos conhecimento. Claro que o migrante, nem todo ele é um pobrezinho, coitado, sem instrução, né? Sim, muitos têm a formação. Claro, tem formação. Então, o alto nível de frustração dessas pessoas são porque elas não podem atuar na sua formação. Nós temos seguido, né? Tu fizeste a matéria, tem médicos, tem enfermeiros, tem profissionais liberais que vão ter que trabalhar no corte de frango, se quiser. Mas eu te pergunto, até aproveitando, esse é um debate importante, até com essa discussão da nova lei que está sendo discutida no Ministério da Justiça, porque a lei atual é bem antiga, na década de 80. Sim, é. Estatuto do Estrangeiro ainda, né? Então, essa discussão aí da validação do diploma do imigrante aqui, qual é a posição que vocês têm assumido, como que isso poderia ser feito, porque realmente é uma grande frustração para o indivíduo que tem uma formação, que tinha uma profissão no seu país e acaba vindo para cá em busca de uma vida melhor e... Mas, enfim, vai ter que desempenhar um serviço pesado e de baixa remuneração. E, de certa forma, é uma perda também para o Brasil, Karen. Tu concorda com isso? Não sei. Ou seja, é uma pessoa qualificada, uma pessoa... que poderia estar aqui contribuindo, trazendo um conhecimento de fora que daqui a pouco nos falta ou nos complementaria e que o Brasil não está sabendo aproveitar como poderia essas pessoas... A questão das entidades de classe, no caso, dos engenheiros, médicos, que têm a sua... os seus critérios, têm a forma de reconhecer a titularidade dos estudos dessas pessoas. Nós tentamos fazer um trabalho de lobby mesmo, porque as instituições são autônomas, então nem o governo e nem nós da sociedade civil podemos fazer uma coisa mais radical em relação ao reconhecimento. O que nós fizemos é um trabalho junto às universidades para elas, então, passar por elas a ter uma certa flexibilidade no recebimento desses documentos, porque requer, por regra, fazer a tradução juramentada, que é uma coisa cara, caríssima, de todo o procedimento, de 4, 5 mil reais que nós tentamos fazer de um engenheiro agrônomo e agora estamos tentando fazer de um médico e também através do Revalida e também do farmacêutico. Então, nós temos contato, por exemplo, com a Universidade Federal de Santa Maria, que facilita o acolhimento desses documentos e flexibiliza o recebimento e a avaliação disso. A URGS aqui em Porto Alegre também tivemos, mas isso é muito caso a caso, a gente não consegue ainda ter, na lei, diz assim que permite a flexibilização, mas não obriga ninguém com a instituição a validar isso aí. Então, nós temos essa dificuldade porque é o corporativismo, obviamente, cada classe tem o seu sistema de proteção dos profissionais e isso não tem, é um pouco blindado isso aí, nós não temos como só sensibilizar mesmo através da sensibilização, da informação, porque não estamos falando de milhões de pessoas, gente, nós estamos falando de meia dúzia de casos de pessoas que têm essa formação que gostariam de e poderiam atuar na sua área, porque há, no caso do médico sírio que nós temos, ele é traumato e ortopedista e especialista em médico da família, então, imagina o que tem em cidades que não existe um traumato no SUS daquelas cidades e nós não podemos, por uma questão óbvia, oferecer esse profissional para trabalhar porque ele não tem o registro ainda reconhecido. Então, essas são as nossas perdas de necessidades que nós sabemos que existem na cidade, na sociedade que não podem ser aproveitados. Então, o que nós fizemos agora é fazer uma sensibilização mesmo, não existe, esperamos que com essa aprovação da lei de migração e com todo, que haja um plano, uma política, porque depois é uma caminhada, tem a lei, depois tem a política e os planos que decorrem dessa lei, os planos de integração, os planos específicos para cada demanda que aparece. Então, é um trabalho longo, é uma caminhada, só que enquanto isso essas pessoas ficam penando, exatamente isso, desistindo a frustração, nós acompanhamos casos que as pessoas ficam deprimidas em casa, então tendo que sair para o trabalho, fazer uma coisa que ele sabe que poderia estar ajudando muito mais. Então, essa é uma forma que nós vamos ter que aprender a lidar com isso até que haja uma solução, uma política específica e que as instituições se sensibilizem para flexibilizar, aceitar esses profissionais para trabalhar, regularizar a situação deles. É uma espécie de preconceito, daria para dizer isso, ou seja, a sociedade aceita desde que tu fique lá trabalhando nos serviços menores, que não exige capacitação, mas te reconhecer como um médico, um engenheiro, não, aí nós vamos colocar algumas barreiras. Certamente, que é aquela proteção das profissões que a gente fala de não abrir muito, porque, inclusive, tinha uma época que estavam proibindo as universidades de abrir novos cursos, porque já tinha um excesso de profissionais na sociedade. Então, imagina se fazia isso com os locais, com os nacionais, como não fariam com os estrangeiros. Isso aí é uma caminhada, ainda nós temos muito para... Entendi, mas seguindo nessa linha da pergunta da colega, e, realmente, de fato, tem essa questão de abrir o espaço até uma determinada escala do trabalho, que, geralmente, essa é a inicial, e aí, quando penso numa ascensão, realmente há resistências, pode adivir de preconceito, coisas do gênero. Mas também tem um outro lado que me parece da preparação dessas pessoas. Por exemplo, como é que o médico sírio vai atender a população brasileira? Ele fala árabe, e a comunicação é um grande... problema, né? Haitianos, tem muitos deles que são professores qualificados. Como é que eles vão... É uma equação complexa, demandaria uma grande estrutura de inserção e, hoje, de fato, como tu já falou, não existe nada, né? Não. Principalmente o aprendizado do idioma, né? Isso aí nós não temos nem na rede pública, nem na rede privada. Exceto na rede privada, o curso de português é mais caro, se tu quiser fazer, de português para estrangeiro, do que um idioma estrangeiro para nós, né? Então, ele é o dobro do valor. Então, nas instituições, eles vivem disso, eles cobram a aula de português. Então, nós também estamos tentando que na rede pública do Estado se coloque à disposição algumas escolas que desenvolvam essas aulas de português para estrangeiros dentro da rede pública. Isso, sim, seria uma super participação do Estado na preparação dessas pessoas, né? É a grande barreira. É a grande barreira, que é o idioma. Tem algumas instituições, tipo a Igreja da Pompeia aqui em Porto Alegre, que tem um trabalho forte nessa questão do curso de português, né? Tem, tem. E é interessante ver que eles ali aproveitam bastante essa oportunidade que é dada na paróquia, porque vão ali, aprendem duas, três vezes por semana, enfim. E também, no meu ponto de vista, é bacana ver como eles se esforçam em postos de gasolina, como eles estão ali trabalhando em padarias, enfim, tentando falar o português e se esforçando. Mas eu li recentemente a respeito de um grande ato que foi realizado no centro do país, é contra ações de xenofobia. E aí eu te pergunto, chegam até vocês muitas denúncias deles, reclamações, enfim, como é que é hoje o cotidiano desse estrangeiro que está aqui? Esse olhar do brasileiro sobre ele, esse olhar de preconceito, como a Angélica falou, que muitas vezes, infelizmente, acontecem, porque a gente vive uma situação, como o Carlos falou, uma situação inegável de recessão no país. Então, como é que está essa problemática nesse contexto hoje do Brasil? Karim, eu tenho que pedir, eu vou pedir a gentileza para responder no próximo bloco essa pergunta, pode ser? Claro. Frente a frente, faz um breve intervalo, já voltamos. voltamos a falar com a coordenadora do programa de reassentamento de refugiados da Associação Antônio Vieira, Karim Vapeshowski. Para entrevistá-la, também recebemos os jornalistas Ivani Schittes, Carlos Hosing e Angélica Coronel. Karim, no final do primeiro bloco, Ivani fez uma pergunta a respeito da questão dos possíveis atos de xenofobia, como é que os migrantes ou refugiados relatam, reportam esses acontecimentos, se é que eles chegam a reportar para vocês isso. Ivani, acho que era mais ou menos por aí. Exatamente isso, como em termos de denúncias chegam essas denúncias até a agência. Nós recebemos algumas denúncias, inclusive relatos deles mesmo, e eles nem sabem que estão fazendo uma denúncia, é uma queixa. Só que daí a gente ouve aquilo ali e começa então a acionar a nossa rede, nós estamos dentro de uma rede de proteção dos direitos humanos. Nada mais, nada menos como qualquer brasileiro que pode acionar a Defensoria Pública da União, que tem um setor específico de atenção a migrantes e refugiados, direitos humanos, de comissões de direitos humanos da Assembleia, dos municípios. Então, toda essa rede de proteção dos direitos humanos, nós fizemos uso também. Então, sempre que há uma queixa em que esses migrantes e refugiados estão sofrendo algum tipo de discriminação, de xenofobia, estão sendo massacrados de alguma forma... O que eles reclamam mais? Eles reclamam da cor, que falam muitas vezes que são os afrodescendentes, reclamam da discriminação por ser negro e basicamente disso, não porque fala diferente, porque fala um outro idioma, mas sim, muitas vezes, por uma questão da cor, que eles têm uma... Eu acho que é uma replica aquilo que já acontece aqui. Então, eles acham que veem mais pessoas de fora e que o de fora representa sempre um negro e não nessas... Obviamente que não tem nada a ver, né? Mas a maior parte das queixas que nós recebemos é isso. E quando realmente isso se reincide e tem uma... afeta muito esse refugiado, esse imigrante, nós levamos adiante, nós acompanhamos essa pessoa até esse sistema na própria Defensoria Pública do Estado, que tem uma parte também, um centro de referência em direitos humanos. Então, a gente encaminha para a rede para tomar providências, porque a gente acha que não pode ficar impune uma instituição, uma pessoa ou quem quer que seja que tenha feito essa abordagem xenofóbica, né? Porque se a gente deixar isso meio barato, isso prolifera, Prolifera. E o próprio estrangeiro, porque ele está numa situação de vulnerabilidade, ele não tem conhecimento do tamanho dos direitos que ele tem. Então, precisa que nós façamos essa parte, né? De reconhecer, de informar de que eles também são cidadãos brasileiros. Estando em território brasileiro, não tem escapatória. Então, não importa como que eles chegaram, se eles chegaram através do coiote, se chegou, se é migrante, se é refugiado, se não importa. O que nós temos a visão é que é uma pessoa de fora que normalmente perdeu tudo, né? Porque o deslocamento da sua cidade, da sua terra, seja ele por questão econômica, seja ele por questão de proteção, no caso do refugiado, ele perde, né? Quem sabe como que está a sua casa, o seu patrimônio no país que ele está? Ele não existe mais, já está degradado. Então, tu pega uma pessoa dessas que já, e assim, ó gente, migração e refúgio não é sinal de pobreza, não é só, não estamos acumulando pobres aqui, não estamos engordando filas de pessoas pobres, não é só isso, eles ficaram em razão do deslocamento, né? Então, é uma tensão um pouquinho diferenciada, né? Mas existe sim uma discriminação. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui a respeito da quantidade. A população, parte da população tem reagido mal porque ela enxerga esses números, por exemplo, fala-se de os 45 mil haitianos que entraram no Brasil, então as pessoas, digamos assim, se espantam um pouco com o número, nossa, 45 mil, mas pelas estatísticas tem um milhão de estrangeiros vivendo no Brasil, né? De todas as nacionalidades. Se a gente comparar ou fizer a proporção disso com os 210 milhões da população, dá 0,48%, né? Então é bem um percentual insignificante, né? E nos países que são mais desenvolvidos tem uma média de 11%, alguns tem até mais, né? Da população de imigrantes, né? Alguns tem 15. Estados Unidos que sempre conviveu muito com a crítica, muitas vezes até uma crítica justa, mas tem uma população grande de estrangeiros, né? Como é que o Brasil vai ter que lidar com isso? Porque o Brasil desponta aí, tenta ocupar um lugar de líder regional, né? No ponto de vista econômico, político, na América Latina. E ao mesmo tempo ele é um país que ainda, embora o discurso político seja, e realmente está acontecendo de abertura, mas ainda não tem estrutura, e tem um discurso da população muito resistente ainda a isso, né? Que a gente vê se traduzindo nessas questões xenofóbicas que a gente está falando. Então, como é que o Brasil de uma população estrangeira tão insignificante vai ter que se preparar para poder receber mais pessoas, porque tudo indica que elas vão continuar vindo? Só para colaborar com a pergunta, a gente entrevistou recentemente aqui o professor Ricardo Saitenfos, que foi representante da OIA no Haiti, e ele falou que a estimativa de migrantes haitianos para os próximos anos é de 4 milhões de pessoas, e uma boa parte poderia chegar no Brasil, em função até da política do governo brasileiro de acolhimento, né? 4 milhões deixariam o Haiti, né? E de incentivo à vinda de haitianos para o Brasil, Existe uma política do governo para isso. O Brasil tem se colocado nesse cenário de acolhimento, embora existe todo esse sentimento humanitário em relação, ao mesmo tempo corremos o risco de não ter essa infraestrutura e não temos mesmo, né? Por enquanto. Mas eu acho que o que estamos vivendo é que a demanda está, a prática, o que está acontecendo está demandando essa, está indo para cima dizendo que precisa ser feito isso, né? Karen, não está na hora então de, já que existe uma problemática, uma perspectiva de vinda maior do número desses refugiados, imigrantes que sejam, de se fazer uma grande campanha nacional, de se fazer um esclarecimento junto à população, enfim, um trabalho que pudesse desatar esse nó, porque, pelo sentido que está atualmente, é muito difícil. Deixa eu só voltar para o Carlos ali, anterior, a questão da, os países que são, existem os países tradicionais no acolhimento, tanto de refugiados quanto migrantes, que foi a Europa já em outros tempos, são os tradicionais que há muitos anos vivem, viveram também um fluxo migratório que lhes convinha na época, né? e os emergentes que somos nós são países que até então muito de uma forma tímida recebia aqui entre a região, Uruguai, Paraguai, Argentina e tal e achava que estava tudo bem. Os países emergentes, todo mundo fala dos Estados Unidos, mas com tudo que existe lá, eles têm cotas. As cotas, por exemplo, dos Estados Unidos para reassentamento de refugiados quando há grandes conflitos ou então, eles oferecem 100 mil pessoas, vagas para 100 mil pessoas entrarem no país de uma forma regular. A Islândia oferece mais 20 mil, a Noruega mais 30 mil, então quando fala em 54 mil de pessoas, de solicitantes, de haitianos, as pessoas no Brasil mesmo, como é um tema muito novo, elas se espantam, mas o que é 50 mil para 210 milhões, né? E olha o território do Brasil que tem ainda de lugares para serem ocupados de uma forma tranquila, sem tirar lugar de ninguém, nem casa, nem emprego, nem comida, nem nada. Então, assim, a gente poderia muito bem ver esse olhar para fora, né? Que tem países que oferecem, se organizam, porque tem uma política migratória já de 30, 40, 50 anos, então eles já têm toda uma tecnologia de acolhimento, já uma organização de como receber isso. Então, eu acho que um caminho para o Brasil se organizar, é isso, é se espelhar nos países que já há muito tempo são acolhedores, né? De migrantes refugiados e estabelecer essa política, construir essa política e finalmente dizer, olha, nós temos condições de 10 mil pessoas no Rio Grande do Sul, 10 mil no Mato Grosso, nós fizemos uma migração interna para o Mato Grosso há poucos anos, poucos anos atrás, porque precisava de gente lá, então assim, isso é uma coisa super natural e normal, só que o brasileiro não está acostumado a compartilhar, não tem a cultura da solidariedade assim entre povos, então eles têm medo mas não sabem nem do que, porque isso não chega a afetar o meu cotidiano, o teu cotidiano, o senegalês, o haitiano que está ali, não, então, mas assim, essa coisa, esse pânico que se instala, o medo, é muito olhando a Europa lá, que tem um controle migratório já de uns anos para cá, mas tem um controle, mas tem uma política também, então não adianta não ter uma coisa e não ter outra, então lá tem, e Estados Unidos também, então eles têm cotas que esses países que se organizam, que têm umas políticas definidas, eles combinam essas cotas, então o Brasil muitas vezes timidamente vai lá e o Brasil não trabalha com cota, nem para reassentamento, nem para migração, nem nada, porque até então não tem uma política, mas é um caminho que está se tornando obrigatório mais, porque já que nós queremos em termos de nação de Estado brasileiro ocupar lugares importantes na ONU e no cenário econômico mundial, nada mais, isso vem junto, nós não queremos só ser um país com oitava economia do mundo, mas isso tudo corre, isso chama a gente, um relato bem interessante que nós conversando com o pessoal de Passo Fundo, os senegaleses que estão trabalhando por lá e alguns frigoríficos, como é que descobriram que aqui em Passo Fundo, Maral, tinha lugar para trabalhar? porque o Brasil exporta, essas empresas exportam frangos, eles chegaram, viam as embalagens de frango, Passo Fundo e o Grande Sul, Brasil, é para lá que eu vou, porque lá tem frigorífico, então é inevitável esses fluxos, muitas vezes que não temos o controle disso. Tem também uma corrente informal, assim, né, Karen, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, o que que, às vezes, entre os haitianos eu sei que isso acontece, um haitiano chega, se estabelece, fica meio que na obrigação de ajudar o outro que ficou lá e que está vindo para cá, entre os refugiados, de alguma maneira isso também acontece, assim, de um vir, se organizar e dizer, olha, eu estou em tal cidade, aqui é legal, aqui tem emprego, aqui não tem, aqui eu recebi apoio, aqui não, com os refugiados é um pouco diferente? É diferente porque o refúgio é uma, é uma, é perseguido, né, então ele é alvo, então muitas vezes quanto menos pessoas souberem que ele está em alguma cidade, melhor para ele, então a gente não divulga e também, então muito pouco eles divulgam, mas o que que aconteceu o fenômeno interessante, no reassentamento que nós trabalhamos diretamente, então quando vem uma família, aí eles encontram a situação, porque o reassentamento ele tem um financiamento, é diferente do solicitante de refúgio que vem por conta, vem sem nada, né, e aí conta com a ajuda, apoios informais, então esse é o reassentamento, não, ele é um sistema, um programa que tem recursos nas Nações Unidas, tem o nosso trabalho, que nós fizemos o acolhimento, a integração deles, e acompanhamento durante 12 meses, então ele é diferente, e mesmo assim, no reassentamento é muito comum, teve épocas que nós superamos o número de reunião familiar de pessoas que vieram para se encontrar com essa família que estava aqui, por quê? Porque aqui eles tiveram a condição, uma boa condição de vida, uma boa, e o programa possibilita isso, não estende a ajuda financeira, mas estende o status migratório, então nós tivemos época que, por exemplo, recebemos 30, 40 pessoas no reassentamento, e ficamos sabendo que mais 30 pessoas vieram por intermédio dessas que já estavam, então assim, é um tipo de migração também e um tipo de proteção, porque a família do refugiado, ele não é refugiado, ele não é perseguido, ele, toda a família dele é alvo, então no momento que ele se desloca, vem embora, se esconde, se refugia em algum lugar, a família dele passa a sofrer também perseguição, a correr perigo, então naturalmente essas pessoas também buscam, se podem, vir ao Brasil, se encontrar e viver, então foi muito legal quando a gente vai visitar, porque nós fizemos as visitas domiciliares no reassentamento, quando a gente chega lá já tem uma pessoa a mais na família, então já tem, já, isso é rápido, é muito rápido, porque o refúgio tem disso, as pessoas estão muito desesperadas para sobreviver, então é uma questão de segurança mesmo. Karim, fala, fala. Eu queria só voltar um pouquinho na questão ali da política de cotas que tu disse, que o Brasil nem sequer até hoje estipulou uma política de cotas, o número de refugiados que seriam possíveis de virem para cá. Não existe aí um gap, uma diferença fundamental Estados Unidos e países europeus na medida em que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma política de cotas que vai receber milhares, cem mil refugiados, ou os países europeus ou os países europeus que agora estão, de alguns anos, agora cada vez mais, fechando as portas com a questão econômica na Europa, que começou a piorar muito antes da nossa, aqui, emergência econômica. E, do ponto de vista dos Estados Unidos, uma questão mesmo de política externa, né, dos Estados Unidos é ter lá a sua participação na questão, por exemplo, de guerras e conflitos do outro lado do mundo. E aí sim, essas políticas de cotas serem, de uma certa maneira, compensatórias. Umas compensações que são feitas na medida em que o Brasil é um país que não se envolve em questões tão radicais assim como as conflituais. Nós teríamos, então, até então, a falta dessa política de cotas. O que acontece nas Nações Unidas, especificamente, a agência da ONU, a Acnur, trabalha com doações, né, Então, essas cenas que vocês veem em campo, né, do Acnur ir levar comida, fazer todo o trabalho de campo de refugiado, né, e essas doações vêm de onde? De países, muitas vezes, de países que provocam os conflitos. Então, essa coisa da compensação é verdadeira. É verdadeira. Ou, muitas vezes, esses países que têm o recurso, mas as suas cotas já estão preenchidas ou então não têm o interesse de receber ninguém, eles investem em programas de reassentamento em outros países. Então, isso é bem comum nesse arranjo global, né, sobre a proteção. Então, por exemplo, agora, nessa semana, está acontecendo em Genebra uma reunião dos países onde está o secretário nacional, o Beto Vasconcelos, e a coordenadora do Conar, a Cláudia, exatamente participando dessa, dessa, como é que se diz, dessa combinação sobre, então, os países que estão em conflito, que têm guerra, que têm dificuldades, por exemplo, Síria, vai lá e conta as suas necessidades, e aí outros países vão e tentam ajudar aquilo ali, de uma forma, através das cotas, né. Então, eu não sei o que o secretário nacional vai trazer de notícia de lá, mas, provavelmente, o Brasil é muito pressionado por outras nações, pressionado a exatamente abrir esse sistema de cotas, porque daí é uma forma de sistematizar também, só que no momento que tu abrir cotas, tu vai ter que ter o suporte da política, só que não tem o suporte da política. Então, dizer, se comprometer, ah, nós vamos receber 10 mil sírios de uma forma organizada e chega aqui não é bem assim. Então, a coisa está muito batendo na porta, já estamos num caso de urgência, já, né, para sistematizar isso. Então, não adianta querer bancar o país bom, bonzinho e tal, humanitário, mas não ter uma política para isso. Então, e essa gestão do Conar e a gestão do Senig, né, e desse secretário nacional, Beto, que esteve visitando aqui o Estado o mês passado, eles estão muito cientes disso, né, então, já não tem mais a desculpa que o Brasil é um país em desenvolvimento, não é mais, né, então, nós não podemos nos comprometer, não, não dá mais, não cabe mais essa desculpa, então, isso está caindo de maduro, nós da sociedade civil estamos já sentindo na pele, porque quem carrega o piano mesmo do acolhimento, do financiamento de pequenas ajudas, são as organizações, é a igreja, são pessoas que dão, né, comida, dão, que nem o Centro Vida, o centro lá da Baltazar, que recebeu, esses tempos, 25 haitianos, senegaleses e tal, estavam contando, porque como no orçamento do Estado não tem recurso destinado para isso, fizeram uma grande campanha, só que a campanha funciona, ela é pontual, ela não pode servir de, de, para sempre, né, então, tu doa, mas tu vai ficar o resto da vida doando comida, pois, né, tem o Banco de Alimentos que fez um aporte muito importante, só que é tudo emergencial, então, o próprio Estado, através da Secretaria do Estado da Justiça, está preocupado com isso, porque isso é uma coisa em escala, não adianta também o Governo Federal definir uma coisa que não está combinado com o impacto no local, né, porque tudo acontece nos municípios, os municípios estão chiando, que nem dizem os prefeitos e tal, por quê? Porque dá um impacto na sua assistência, na saúde, o usuário dos serviços, ele aumentou em algumas cidades e tem que corresponder, então, isso, esses fluxos, assim, de alguma forma, estão, está sendo ruim e bom, o bom no sentido de que está chamando a atenção para o tema, que não é o migrante, o refugiado, não pode mais ser transparente, simplesmente ser uma mão de obra relativamente barata ou fácil, né, de trabalhar feliz ali, ganhando o que ganha, mas, enfim, não pode ser só visto como essa possibilidade, ele tem que ter algo mais, já não cabe mais essa desculpa de países, de países de Estado que estão em crise, né, pô, mas olha o que tem de necessidade global em relação ao tipo de crise que nós vivemos, nós vivemos, estamos em crise, o Brasil está numa recessão e tal, mas mesmo assim, todo mundo come três, quatro vezes por dia, né, crise mesmo, uma recessão, quando o cara não tem nem o que comer uma vez por dia ou vive com um ou dois dólares por semana, né. Cara, eu queria te perguntar um tema que tem gerado aí, tem uma quantidade de debates bem importantes, hoje no Brasil pela lei atual, toda questão migratória passa pela Polícia Federal, né, então desde a solicitação do refúgio, depois o CONAR é vinculado, então a análise, né, e depois alguns indivíduos têm que se apresentar periodicamente, enfim, toda a relação, digamos assim, a parte importante da relação do imigrante é com a Polícia Federal. até a gente conversou antes numa das perguntas anteriores de que talvez um caminho para o Brasil, que hoje é um país que abre as portas, mas que aí o sujeito entra aqui, é uma verdadeira bagunça, né, e ele fica desamparado, que um dos caminhos seria se espelhar nesses países com tradição migratória. Nesse contexto, o Brasil está discutindo aí se seria importante ou não a criação de uma agência migratória para tirar, dividir, enfim, compartilhar com a Polícia Federal algumas das responsabilidades. Do teu ponto de vista aí da organização e da ONU, pelo que tu tem acompanhado, isso seria importante para o caso do Brasil? O que seria importante continuar como atribuição da Polícia Federal? E o que seria importante ser de uma agência específica? Como é que vocês têm opinado sobre esse tema? Olha, durante um processo da Comigrar, que é a conferência sobre migrações que aconteceu ano passado, muito se falou sobre a questão policialesca de tratar a questão da migração e do refúgio. Porque hoje é o que nós temos, quem lida diretamente com quem chega no Brasil é a Polícia Federal, porque está no escopo das competências da Polícia exatamente fazer esse controle da entrada de estrangeiros. Mas não se descarta e nós pensamos como sociedade civil e a visão que nós temos que se criasse uma autoridade migratória, por exemplo, como era uma das propostas da Comigrar e uma das propostas da lei de migrações que foi apresentada na época o Paulo Abrão, que era o secretário nacional de justiça, que nós participamos do lançamento e tal, da proposta da nova lei de migrações. Era isso, que se deslocasse um pouco esse poder de polícia sobre a questão da migração e do refúgio. Porque nem todos não estamos defendendo o país de imigrantes, de gente de fora. Não é uma questão de defesa nacional. Então, a Polícia Federal, no caso, comporia esse coletivo junto com uma autoridade migratória, porque tem vários países que é assim. A Noruega, sim, o próprio Estados Unidos é assim, que existe uma autoridade que se tiver que usar a questão da segurança e da polícia, eles vão usar, mas não é um objetivo. Eu acho que seria um dos caminhos até para tirar um pouco do peso da Polícia Federal, porque, na verdade, a polícia tem que cuidar também de outras coisas importantes sobre segurança, tanto interna quanto externa, interna quanto externa. Então, essa questão migratória, ela poderia tranquilamente ser tratada como um processo administrativo e não de segurança. E isso só poderia se fosse deslocado esse primeiro contato da Polícia Federal por uma autoridade migratória. e creio que seria uma solução bem interessante. Só que vincularia isso à criação de um novo, uma nova órgão público, e agora exatamente nessa fase de que estão eliminando vários ministérios e tal, por uma questão financeira também. Mas eu acho que o desejo da gente de que essas pessoas sejam tratadas como uma forma administrativa e não uma questão de polícia, eu acho que seria um grande avanço. Eu conheço o programa de acolhimento da Noruega, porque eu fui convidada pelo Estado deles lá e passamos 15 dias numa missão Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, passamos uns dias lá conhecer todo o sistema de proteção e de migração que eles têm. Então, eles têm exatamente isso, uma autoridade que, inclusive, eles têm um sistema de cotas e têm recurso federal para isso. O reassentamento, ele serve tanto para refugiados como para migrantes no geral. E eles têm uma cota que eles oferecem para os países que estão necessitados por resultado de conflito ou mesmo algum desastre ambiental. Nós temos 50 mil vagas aqui, então, eles mesmos vão, passam dois, três meses neste país, identificam os casos e quando esses casos são selecionados e aceitos, quando as pessoas vão para a Noruega, eles já são recebidos pela autoridade migratória com o seu documento nacional, com a sua permissão, já incluídos dentro de um sistema de proteção social. Então, é claro que não precisava ser tanto, porque lá é um país pequeno, então, muitas vezes, a dimensão do Brasil é muito difícil controlar isso aí. Então, nós podemos espelhar experiência de outros países tradicionais, mas também não dá para copiar tudo, porque isso aí, uma coisa é fronteira da Noruega, outra coisa é Brasil aqui, mar e fronteira com outros países, controlar tudo isso. está sendo humanamente impossível esse controle. E a lei da imigração, Karin? Oi? O programa está chegando, está no fimzinho. Eu queria te dar a oportunidade de falar sobre o evento que vocês vão promover e Angélica, não sei se dá tempo de ainda responder. Porque essa lei, a lei da imigração foi aprovada no Senado e está na Câmara. Na Câmara. O que essa lei traria de avanços é uma lei que contempla aquilo que os movimentos sociais, que a sociedade civil espera, ou ainda não? Olha, se a gente for ler aqui, eu tenho ela, eu a tenho aqui um pouco a... Um minutinho, tá, Karin? Bem rapidinho. Tu vai ler as disposições gerais, elas são ótimas, né? Porque a lei tem que ser assim, ela tem que ser objetiva. O que nos preocupa muitas vezes é a interpretação dessa lei. como que as pessoas, as sociedades, os segmentos vão fazer uso da lei. Então, a gente tem que fazer um estudo mesmo para que o uso dela não venha a representar um retrocesso ao Estatuto do Estrangeiro, que é o que está vigente hoje. Então, através da Câmara está sendo feito alguns debates com algumas... Esses deputados que participam de uma comissão especial de avaliação estão procurando a sociedade civil e alguns segmentos para conversar sobre o tema, para recolher algumas informações. Então, esperamos que a interpretação dela não represente um retrocesso, porque nas disposições gerais da lei ela está boa. Ela contempla a questão humanitária, uma questão da não discriminação, não a xenofobia. Agora, esperamos que a evolução dela continue assim, né? O evento? Então, vou fazer minha propaganda e estaremos... Participamos da associação Antônio Vieira participa do Fórum Permanente de Mobilidade Humana e esse fórum realiza anualmente já esse é o quarto Seminário de Mobilidade Humana onde a gente discute exatamente esses fluxos, né? As entidades que acolhem essas populações em deslocamento, elas contam as suas experiências, então os migrantes participam também. Então, nós convidamos o auditório do Palácio da Justiça no dia 15, a partir das 8h30 da manhã é o quarto Seminário de Mobilidade Humana. Então, estão todos convidados. Obrigada. Karen, muito obrigado pela presença aqui no programa, agradeço a sua presença dos colegas aqui na bancada, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto